Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal da RDO. E hoje a entrevista é muito, muito especial. Estou aqui com o Felipe Bazon. O Felipe Bazon é especialista em SEO. Ele vai se apresentar daqui a pouco, né? Especialista em SEO é um cara que eu aprendi muito com os vídeos dele. Peguei muitas dicas dele também. Fui atrás e tem ajudado muito a RDO a trazer leads, né? Trazer clientes qualificados. E eu estou batendo há um tempinho com essa questão da otimização de revista digital. O Bazon já teve uma experiência com a Editora Abril, né? Trabalhando com as revistas da Editora Abril. E eu vou querer que ele conte um pouco dessa história, dê umas dicas de SEO, explicar o que é SEO, né? Para que vocês possam aproveitar essa técnica com muita, muita eficiência. Porque, vou te falar, por experiência própria dá muito certo, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui o Felipe Bazon. Cara, de verdade, o Bazon, ele é um cara muito ocupado, né? Aceitou aqui a nossa Editora Abril, participou da nossa live aqui. E vamos lá. Bazon, você podia se apresentar aqui para o pessoal e falar um pouco o que você faz com a SEO? Qual foi o seu trabalho? Fiquei vontade, tá? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Adriano. E o pessoal aí da RDO. Foi um prazer sempre estar podendo aqui compartilhar um pouco mais o meu conhecimento. Fico feliz aí com o seu feedback de que o conteúdo que eu compartilho aí, tanto pela SM Rush, ou no meu blog, ou no meu LinkedIn, tem ajudado, tem servido como referência. Esse é o objetivo, sabe? Na Red Hog, a gente acredita muito que quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais a gente vai aprender. Essa é a nossa filosofia, sabe? Quando a gente está compartilhando alguma coisa, ensinando alguma coisa, a gente está aprendendo ainda mais e conseguindo evoluir e ajudando o mercado também a evoluir. Bom, eu sou o Felipe Bazon, sou um SEO de raiz, podemos dizer assim. A pessoa pergunta qual que é a sua profissão, eu falo, eu sou SEO com muito orgulho. Hoje eu sou um dos sócios da Red Hog, que é uma agência inglesa que eu e o meu sócio Alan fundamos há 10 anos na Inglaterra. Eu já tenho 14 anos de estrada, a gente está no Brasil há 3 anos. Eu tive um tempo que eu saí da agência, vim para o Brasil, foi quando eu conheci a minha mulher, acabei me desligando da Red Hog, fui ser gerente de SEO na SEO Market, uma agência também bem renomada no meio do SEO brasileiro. Fiquei ali 5 anos, 3 anos atrás decidi voltar para a Red Hog. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho aí de compartilhar conhecimento, dedicar praticamente a vida ao SEO e graças a Deus, esse convite para mim é uma realização de que está tudo dando certo, sabe? É muito gratificante isso, cara. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Imagina, gente, só para vocês saberem aqui, eu estava falando com o Bazon nos bastidores, que hoje a RDO recebe muitos leads, muitos leads mesmo, vindo da técnica que nós aplicamos no SEO. Claro que o conteúdo é importante, mas a gente recebe, cara, diariamente muitos leads, muitos leads, muitos leads qualificados. E nesse período aqui de pandemia, coronavírus, que a gente está tudo recluso, trabalhando de casa, tudo, vou te falar, está ajudando muito a RDO a conversar com os clientes, a não perder clientes, a trabalhar os clientes, a vir mais clientes. Ou seja, as dicas que o Bazon deu, as dicas dos autores que ele deu, ou as coisas que eu fui pesquisando, tem ajudado muito a empresa a não cair nesse momento de crise. Então, assim, agradeço aqui, viu, o Bazon, muito, muito a sua colaboração. Muito, muito legal, cara. Assim, você contribui. E a minha ideia também é, através dos nossos conhecimentos aqui da RDO, passar também para o público esse conhecimento também. E criar uma prática disso, porque eu acho que a internet é isso mesmo, essa colaboração. Obrigado mais uma vez aqui presencialmente. O prazer é meu. Obrigado, viu, Bazon? Prazer. Bom, como o nosso público, ele está, é um público de revista, que ainda não está muito contextualizado, o que é SEO mesmo, tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que também não sabe, pelos vídeos que a gente tem lá. Eu queria que você desse uma contextualizada, assim, o que é o SEO, né? E como esse SEO pode ajudar aí as revistas, os editores de revistas. Bom, de uma forma resumida, posso ficar aqui falando quatro horas sobre o que é o SEO, mas, de uma forma resumida, é um conjunto de técnicas que nós aplicamos dentro e fora do nosso site, visando a melhora de posicionamento orgânico nos resultados de pesquisa do Google. Ou seja, são técnicas que a gente aplica, quando a gente fala de site, a gente está falando do código, e a gente está falando do conteúdo. Quando a gente fala fora do site, perdão, e da experiência do usuário, muito importante nos dias de hoje, que vai desde uma boa acessibilidade, que muita gente acaba relevando isso, ao tradicional tempo de carregamento, e também na usabilidade, na diagramação. Eu estava dando uma olhada, desde que você me mandou as referências da RDO, é uma plataforma que tem uma usabilidade legal, tem uma adaptabilidade para dispositivos móveis, aquele link que você me mandou, ali eu estava vendo. Então, isso é importante, trabalhar o site. Mas também o off-site, ou seja, o fora do seu site, que vai desde o mais tradicional, que é o famoso link building, ou seja, construir relações com outros sites, ou seja, fazer com que outros sites referenciem o seu site. Mas também hoje, o Google passa a olhar para a sua presença online, para a sua marca. Hoje é muito importante você trabalhar a sua marca, você é dono de uma revista, você tem que continuar fazendo as suas redes sociais, você tem que continuar pensando no seu ecossistema online, porque tudo isso conta muito para o processo de posicionamento do Google, porque é para o processo de reputação. Ele não olha só para o seu site, só para o seu código. Vocês vão ver que, assim, nos meus webinars, nos meus conteúdos, hoje aqui mesmo, se vocês estão esperando eu falar de, ah, quando tem uma atualização do Google, ou robô do Google, não, a gente vai falar de o que vocês podem fazer, porque hoje o mais importante é a sua marca, é a experiência do usuário, e é o conteúdo que você produz. Então, esse é o conjunto, esse é o SEO, é você cuidar do seu site, e cuidar da sua reputação online, oferecendo uma boa experiência para o seu usuário. Isso é como eu resumiria o SEO hoje. Entendi. Você tem dito, assim, nas suas palestras, nos seus webinars, que tem que fazer conteúdo não olhando muito para o Google, porque senão fica muito robotizado. É isso mesmo, Basão? Sim. Cara, eu tenho uma... Eu brinco com a minha equipe de redação que, assim, quanto menos vocês souberem de SEO, melhor. Desculpa, gente. Acabou tocando aqui o telefone. Quanto menos vocês souberem de SEO, melhor. Escrevam com esse objetivo. Foca... A gente define o básico, né? A persona, o objetivo do conteúdo, o que a gente quer cobrir, qual o propósito, e esse conteúdo, ele vai ter uma boa... Uma boa performance. É óbvio que você tem que pensar em palavras-chave, você tem que colocar aquele seu tópico de uma maneira bem estruturada dentro do conteúdo, mas hoje não pensa em palavras-chave, pensa em tópico. Então, se você vai falar, por exemplo, de... Sei lá, de coronavírus hoje, você vai ter que falar do vírus, você vai ter que falar da prevenção, você vai ter que falar de isolamento social, você vai ter que falar de tudo aquilo que está em volta daquele tópico. E não é Google. Escreva o seu conteúdo pensando nisso. É lógico que você tem que trabalhar a sua palavra-chave no título, no título que vai para o Google, no title SEO e na sua headline, que geralmente é H1 em termos técnicos aqui, sem entrar muito nessa linha, mas se você escrever, se você não escrever de forma natural como qualquer redator já escreve, você vai falar de coronavírus, você não vai repetir o termo naturalmente durante o conteúdo. É isso que o Google busca, é isso que a gente tem que fazer para ter uma boa visibilidade. O mais natural possível. É óbvio que tem algumas regrinhas, algumas técnicas, sim, sem dúvida, mas quanto mais natural for o seu conteúdo, quanto menos você pensar no Google, melhor vai ser o seu rendimento. Bacana, porque como acabamos usando plugins, dentro do WordPress, por exemplo, aqui o Yoast SEO, tem toda aquela parte que tem que seguir tudo, às vezes os redatores ficam um pouco com medo de ficar robotizado o texto, como tem que repetir várias vezes e tal, mas o que eu entendi aqui que você fala é escrever naturalmente, porque a repetição vai vir naturalmente. e aí você escrever pensando no usuário, o conteúdo bom, e o Google, se você fizer isso naturalmente, claro, otimizando, o Google vai indexar, claro, não é isso? Sim, assim, usando o exemplo do Yoast, que é um bom parâmetro, um bom guia de otimização para o seu conteúdo, para quem não sabe nada de SEO, seguindo as regrinhas que o Yoast coloca ali, o seu post já tem uma boa chance de obter um bom posicionamento, porque ele recomenda que você coloque a palavra no título, a palavra no URL, a sua palavra na metadescrição, a sua palavra nas primeiras 100 palavras, a sua palavra principal tópico, nas 100 primeiras palavras do seu conteúdo, tudo isso é importante, tá? Isso aí, se você escrever de uma maneira natural, não fica forçado. Uma das coisas que eu não dou muita atenção no Yoast é quando ele fala assim, ah, o seu conteúdo tem apenas cinco vezes a repetição do tópico principal, e normalmente para chegar nas primeiras posições você precisa de oito. Isso aí é muito, ele faz isso baseado em um algoritmo chamado TF-IDF, que é o Term Frequency Inverted Document Frequency, que é uma coisa que o Google faz que ele calcula, vou levar um pouco a técnica aqui agora, você pediu para não ser tão técnico? Não, ele calcula a quantidade de repetições do termo no seu documento e faz uma correlação com toda a web. Então, esse número que vai de 0 a 1%, quanto mais próximo do 1%, você tem mais chance de chegar. É isso que o Yoast usa, se você vê lá, ele tem uma porcentagem ali. Entendeu? Mas isso, a única dos pontos do Yoast que eu não dou tanta atenção, eu nem falo para a minha equipe de redação ficar tão apegada a isso, porque não existe uma fórmula mágica. Tá? Então, de novo, respeitar alguns dos elementos ali do Yoast aumenta a sua chance de ter um bom posicionamento, porque você está colocando as palavras em elementos que são importantes, que sim, o Google olha para eles. Contudo, não existe fórmulas mágicas em termos de volume de repetição e também deixar verdinho o Yoast não quer dizer que tu vai para a primeira posição. É um bom caminho, tá? Isso não tem dúvida. Bazon, uma das coisas que me fez te chamar, além da qualidade do seu trabalho, foi quando você falou numa das conversas que você teve lá com o pessoal da Say Rush, que é assim, você participou de um projeto de trabalhar SEO dentro das revistas a Editora Abril. E eu sei que jornalistas, eles têm uma certa resistência em seguir regras de SEO ou algo nesse sentido, porque eles falam, pô, mas não vai ficar mecânico, não vai ficar duro, como é que foi essa experiência em trabalhar SEO na Editora Abril? Você poderia contar para a gente? Cara, foi bem interessante. Na época, eu estava na SEO Marketing ainda, e nós fomos contratados para começar um trabalho na Veja, que depois se expandiu para todo a Editora Abril. Por quê? Eles estavam fazendo a migração ou a padronização do CMS, porque você pegava a Veja, a Veja tinha um tal de Alexandria, a Exame tinha não sei o quê, quatro rodas outro, eles estavam unificando tudo para o WordPress VIP, que é o WordPress pago, direto da Automate, que você não pode usar certos plugins, ou seja, era um puta de um projeto, então a gente estava auxiliando no processo de migração, ou seja, foi todo um trabalho de mapear o URL, de fazer higienização de tags, e parte do trabalho foi o treinamento com os redatores. e aí eu treinei, dei treinamento de SEO para todos os redatores da Editora Abril, da Veja, a Capricho, a Quatro Rodas, todas as revistas que eles tinham lá na época, a Boa Forma, e aí era um treinamento relativamente básico, ensinando técnicas de como fazer os elementos que a gente tem que trabalhar bem otimizados, títulos, descrições, URLs, o conteúdo, a lincagem interna, a otimização das imagens, então foi um treinamento bem interessante, e eu brinco que assim, uns me amavam, outros me odiavam. Por quê? Porque a gente chegou num consenso junto com a equipe, com os editores-chefes e o pessoal técnico que estava cuidando do processo dentro da Editora Abril, que a gente limitou, a gente criou um padrão primeiro de posts, hoje se vocês olharem, praticamente todos os artigos da Editora Abril, eles seguem um padrão, título, linha fina, imagem, legenda, conteúdo, e subtítulos dentro do conteúdo. Isso foi um padrão que a gente criou junto lá dentro, a gente desenvolveu isso. E na época, o Yoast é um plugin que não pode ser trabalhado dentro do WordPress VIP, então a gente teve que colocar tudo isso, engessar algumas coisas, então, engessamos o título com até 65 caracteres, e a linha fina com até 156. Quem é de SEO aí já falou, pô, olha lá, para virar o título e a metadescrição que vai para o Google. Exatamente. Então, eu não sei como está lá hoje, não vejo, faz tempo que eu não dou uma observada nisso, mas a partir de que a gente virou a chave para o WordPress e todas as revistas, todos os títulos e linhas finas do conteúdo já era o título e a descrição que ia para o Google. Então, de uma forma automática, a gente forçou todos os redatores, alguns ficaram putos, desculpa o francês, porque você está limitando e eu fui um dos caras que falei, não, gente, não dá para a gente pensar em alguma outra coisa, mas por questões de desenvolvimento, praticidade, eu meio que fui um voto vencido ali, eu falei da gente, e é até bom quando você cria um título para o Google e um título para a sua matéria, isso é uma prática muito boa. Então, as plataformas que hoje permitem isso, por exemplo, o WordPress com o IOS instalado, façam isso, explorem, criem um título para o Google, um título mais otimizadinho e sejam criativos com o seu conteúdo, com o seu título, o seu headline que é o que vai para o usuário, na hora que ele cai na sua revista, ele cai na sua matéria para chamar a atenção. Não que o seu título é seu, tem que ser menos criativo, mas é legal você jogar com as palavras de uma maneira de deixar um título mais otimizado que vai para o Google e vai te dar mais chances de posicionar e também um título para o seu usuário que também, na verdade, é tudo para o usuário, mas dentro da sua matéria para atrair mais atenção. Então, foi basicamente isso. Depois a gente, foi o processo de migração e o treinamento. Então, foi uma experiência bem legal ali de trabalhar com jornalistas já experientes numa veja, numa exame e tipo, não era, às vezes você ficava até meio sem graça que eu falava, eu não vim aqui ensinar vocês a escrever, pelo amor de Deus, eu vim aqui só dar algumas dicas de quem sou eu, porque quem sou eu para falar, ensinar um editor de uma veja, o redator de uma exame a escrever, né, cara? Entendi, entendi. É, eu acho que toda mudança ela traz uma certa inquietação mesmo, né? Eu acho que essa reação dele eu acho que foi bem natural. O importante é assim, que isso tenha dado resultado, Mabri, eu aposto que deu, eu aposto que deu bastante resultado, né? Sim, em termos de visibilidade, tráfego, subiu um pouco, mas não deu muito resultado porque acabaram falindo, né, cara? Então, acho que não foi tão bom assim. Não, mas é que, assim, na época até foi, eu diria que a maioria aceitou muito bem isso, porque eles vinham como um dos projetos que poderia ajudar a tirar a editora daquele buraco, sabe? Então, foi, no geral, foi bem aceito, era uma ou outra pessoa que você fazia o treinamento de cara fechada, queria discutir sempre, queria estar sempre questionando, mas no geral, foi um projeto bem legal. Em termos de SEO, deu uma melhorada sim, porque não só o conteúdo já era muito bom, já era muito bem produzido. As diretrizes de produzir um conteúdo melhor, publicar um conteúdo com melhor otimização, mais a migração para uma plataforma que era mais moderna, mais robusta, isso sem dúvida foi um conjunto de fatores que ajudou a ter um bom resultado. Legal. É orgânico, né? Uma curiosidade aqui, Bazon, é uma curiosidade mesmo, assim, você sabe se quem subia as matérias eram mesmo os jornalistas ou tinha uma equipe para subir as matérias, você lembra? Não, eram os jornalistas. Tanto que a gente fez um checklist que foi imprimido e foi colocado no computador de cada redator que era, tipo assim, para respeitar as regrinhas do SEO. Entendi, porque geralmente uma revista tem lá o redator que faz as matérias, tem o diagramador, então nesse caso eles até acabam economizando, porque assim, tirando o diagramador, o próprio jornalista vai lá e sobe a matéria, porque o WordPress é fácil nesse nível desde o mesmo que o mesmo. Eles já praticamente já tinham, como eles já tinham as pautas definidas, né, para o mês, para a semana, o cara escrevia já no WordPress, entendeu? Eles já escrevia dali, publicava dali e às vezes tinha um mesão, né, que é a época que a gente estava lá, eu peguei uma época de eleição, então tinha uma mesa, veja, exame, tudo fazendo as coberturas que os caras faziam, aquela coisa frenética, que era conteúdo ali, live, cara, os caras no WordPress escrevendo e nessa, alguns desses mais hard news, é difícil de seguir os parâmetros de SEO, porque o cara precisa produzir o conteúdo rápido, mas era direto, eram os próprios redatores que publicavam. Entendi, bacana, isso é bom porque o pessoal que está vendo aqui a live, eles podem entender que, meu, eu tenho a minha plataforma de revista, o próprio jornalista pode subir direto e sem muita dificuldade, eu acho que isso é importante ficar claro, né? Queria te dar uma pergunta aqui, mas, antes de colocar o WordPress dentro da Editora Abril, dentro das revistas, tinha uma plataforma da Adobe, não sei se você chegou a ver, que é chamada Adobe DPS, que é de Digital Public Switch. Aí, Adobe criou essa plataforma e essa plataforma saiu do ar, beleza. Só que, assim, muitas, como uma coisa que dá certo, muitas empresas acabaram meio que copiando essa ideia e tal, e aí fizeram, começaram a fazer revistas em PDF, ou revistas em páginas virando, né? Analisando essas revistas, dessas plataformas, eu percebo que eles fazem todo um trabalho de escrever, revisar, diagramar, colocar foto, ilustração, etc, etc. E quando eles colocam um PDF, por exemplo, eles meio que matam o conteúdo na entrega final. Um PDF dentro de uma plataforma que transforma o conteúdo da imagem. Que tipo de conselho você pode dar para o pessoal que continua fazendo assim, em termos de ranqueamento no Google? Porque, assim, para mim, não faz muito sentido e você fazer um conteúdo bacana, rico, e na hora de entregar você mata ele. O que você pode dizer? Assim, o Google indexa PDF, tá? Vocês podem fazer algumas pesquisas, você vai ver que acaba aparecendo na sua revista aí, se você usa o PDF. Contudo, você se limita a fazer com que cada matéria tenha a possibilidade de ser indexada individualmente, porque é isso que o Google faz, ele analisa em um site página a página, indexa página a página, de acordo com o tópico dela. Então, se você tem uma revista, sei lá, de moda, e aí você está falando sobre tendências para o outono, depois você está falando do São Paulo Fashion Week, depois você está falando de moda praia, cada um desses artigos tem a possibilidade de ranquear para cada um desses tópicos. Com PDF, não, com PDF é um PDF só. Então, você praticamente mata, sei lá, se você tiver quatro ou cinco editorias, você acaba matando a sua revista, praticamente. Sem contar que você não consegue monitorar, você não consegue instalar um Google Analytics, por exemplo, dentro do seu PDF, então você não vai saber performance, a não ser que você use alguma dessas ferramentas de leitura de PDF, cadastre a sua revista lá, mas aí você está esquecendo do Google. Então, assim, PDF e Google não é tão drástico como Flash e PDF, Flash e Google que já nem existe mais a tecnologia Flash. Mas o PDF, ele é, assim, é um documento só para o Google. Você pode ter ali mil matérias, para o Google vai ser uma matéria só, ele não indexa páginas do PDF. Para ele é um arquivo só, é como se fosse uma página só, entendeu? Então, não tem vantagem, você não tem como otimizar isso, porque ele vai pegar o título da sua matéria, então, sei lá, pode ser revista moda edição 32, que esse é o título do seu PDF. só, é a única coisa que você vai ranquear. Então, em termos de Google, você não tem visibilidade nenhuma. A experiência do usuário também, do smartphone, que é muito forte hoje, perde também, tem muitos problemas, né? É, e aí já entrando nessa questão, porque, ao meu ver, do ponto de vista do SEO e Google, o PDF, você já mata ele em qualquer tipo de ação do nosso ponto de vista, ali, ele é um arquivo só. Então, é óbvio que não vai ter a experiência diferente, a navegação, não se adapta. Hoje em dia, os smartphones até rodam bem o PDF, podemos dizer assim, né? Você pega lá, ele abre e tal, já vem como default. Antigamente, eu sofria um pouquinho. Mas, é, a experiência de leitura, eu particularmente não gosto. Eu ainda, eu sou um cara do do hardcover ainda. Eu gosto de comprar meus livros, gosto de comprar minhas revistas, óbvio, leio muita coisa online, mas tem uma coisa que eu não gosto muito é ebook, cara, não tenho, não gosto de ler, cara, não, sabe, eu particularmente não sei, não tenho atrativa isso, sabe? Por exemplo, o Kindle da vida nunca tive, já olhei, já alguns amigos me emprestaram algumas vezes, eu gosto de comprar meus livros, tenho minha bibliotequinha aqui, e, sabe, essa é a questão, mas, do ponto de vista Google PDF, não rola, gente. Entendi, bacana, eu fiz uma experiência, só pra vocês saberem aqui, como eu sou professor, né, eu sou pesquisador da área de mídia digital, experiência, eu subi um artigo numa plataforma de um congresso, em PDF, e subi o mesmo artigo, mesmo, numa plataforma online, então, eu percebi que, claro, o online, ele indexou, cara, muito rápido, porque tem todo aquele controle que você já acabou de falar, né, e o PDF também indexou, mas lá na terceira página, é essa experiência que eu fiz, o mesmo artigo, entendeu? Então, você tem razão mesmo, o PDF ele indexa, mas ele fica lá atrás, as pessoas não costumam muito ir pra terceira, quarta página, só você é muito afim de procurar alguma coisa mesmo, né? Ah, sim, dependendo das verticais, a gente vê que tem, tem bastante impressões em segunda, às vezes, terceira página, alguns exemplos são área de seguros, área de empréstimos, segmento de empréstimos, porque os usuários fazem muita pesquisa, muita cotação, então, às vezes, uma segunda página, a gente vê um número interessante de impressões, mas a grande maioria é tudo primeira página, né? Primeira página. Tem uma curiosidade aqui, eu não achei lugar nenhum, mas talvez você saiba explicar melhor. hoje o Google, ele entrega, assim, o resultado de busca de diversas formas, por exemplo, ele entrega a busca normal, que é a meta descrição, ele entrega vídeos, ele entrega GIF, ele entrega reach cards, e eu pensei assim, porque as revistas, algumas revistas já tem reach cards já colocado nela, né? E, assim, como é que, como, não é uma receita aqui, mas como você implementa essa ideia do reach card, assim, sabe? Porque eu percebi que para a notícia é muito usado, notícia, receita, filme, essas coisas, né? Você poderia falar um pouco? Sim, os reach cards a gente faz por meio da estruturação de dados, ou seja, dos dados estruturados, então, existe uma lista de dados estruturados que o Google aceita oficialmente, uma delas é o mais famoso de receitas, os de notícias, muitas vezes, no mobile, a influência vem do AMP, você tem uma versão AMP das suas páginas, para o Google te dar essa relevância no top stories, tá? Eu diria, eu não tenho números assim, exatos, e nem sei dizer se é 100% AMP o top stories, não me recordo, mas já é, o AMP, para quem não sabe, é uma página criada especialmente para dispositivos móveis, tá? Então, a estruturação de dados, ou seja, os dados estruturados que você coloca no seu código, que é basicamente é um HTML dentro do HTML, ou no caso, um script dentro do HTML, porque a gente tem usado o JSON-LD, que é a recomendação do Google, que é um JavaScript, e então, é assim que a gente consegue aparecer nesses dados, nos rich cards, no top stories, nos feature snippets, aí a gente precisa ter uma estruturação de dados que ajude o Google a entender que aquele nosso conteúdo é notícia, e ele tem o conteúdo, digamos assim, estruturado para aparecer naquele tipo de resultado. Ah, entendi. Então, tem uma fórmula, tem uma sequência que você tem que implementar dentro do seu HTML, lá através do dados estruturados, que o Google vai falar, isso aqui tem, o rich card, eu vou mostrar assim, é isso, né? Isso. Hoje, por exemplo, o Yoast e o Rank Math estão bem avançados nessa frente de inserção e estruturação de dados. O Yoast praticamente faz isso de forma automática, é um dos repositórios mais completos de dados estruturados no WordPress hoje. O Rank Math já é um pouquinho mais, você consegue customizar mais ainda, o Yoast só no Premium. Então, já existem plugins, são vários plugins que te ajudam nisso aí. Tem plugins específicos? Também. Contudo, eu recomendo ou o Yoast ou o Rank Math mesmo, porque daí, quanto menos plugins você coloca no seu WordPress, pior. se não tiver com o WordPress, tem toda a documentação do Google, por eu só colocar aí, procura no Google, dados estruturados Google, vocês vão cair numa página do Google com todas as informações, explicando como é que é, exemplos de código, o que o Google recomenda, e aí sim, você vai precisar de ajuda de um desenvolvedor, mas não é nada muito avançado para fazer esse tipo de implementação. Bem, deixa eu te fazer uma outra pergunta bacana aqui, que é o seguinte, imagina que você é um site ou uma revista ou um portal já posicionado no Google, o Google já reconheceu que você é relevante naquela área, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fala de telecom, né, telecom, ele é muito bom, o conteúdo é muito bom, cara, muito legal mesmo, assim, eu sou especialista nisso. Tá, a gente imagina que ele achou um concorrente na mesma área que tem um post posicionado na primeira página do Google, e aí ele fez um post, assim, um conteúdo melhor que aquele em termos de conteúdo mesmo, etc, etc, e às vezes esse cara não passa, esse que está em primeiro lugar. Você acha que o tempo, o tempo de, que aquele primeiro conteúdo foi postado é relevante? Claro, ou são vários fatores que são relevantes para poder ultrapassar? Ou seja, como ultrapassar o primeiro lugar do Google? Tem uns que são bem difíceis de passar, tem uns que dá para passar, mas tem uns que são difíceis. O que você poderia recomendar, assim? Cara, assim, o conteúdo por si só consegue chegar nas primeiras posições? Sim. Mas quando você entra em nichos mais competitivos, você precisa dos links. Tanto uma boa estrutura de lincagem interna, de páginas autoritárias para esse seu conteúdo, então, se você tem um conteúdo ali que você quer chegar no topo, deixa ele sempre mais em destaque na sua home, na sua página de categoria, porque essas são páginas fortes. E depois, os links externos. Você precisa de referências para o seu conteúdo. É assim que você ultrapassa os primeiros lugares hoje. Vamos dar o exemplo hoje do GSEO. Hoje, tomar a primeira posição da Rock Content requer muito trabalho. eles têm muitos links. O conteúdo é bom, o conteúdo é atualizado, tem uma boa experiência, eles esticam todos os checkboxes ali de uma coisa boa. Assim, eu acho um conteúdo muito extenso, mas sim, cobre tudo, tem muita interação, tem os e-books para você fazer o download, ou seja, estimula a interação dentro da página, e eles têm também bastante links para aquele conteúdo. e aí, se você quiser passar eles, realmente é mais ou menos essa matemática. Se eles tiverem 200 links para aquela página, você tem que conseguir 201. Aí, só que daí entra um outro fator que é a relevância. Eles têm 300 links, 200 links para aquela página. Só que são de sites de uma autoridade média para baixa. se eu construir um artigo sobre SEO e conseguir um link da Globo, do UOL, do Estadão, Estadão não, porque é nofollow, e do Terra, pode ser que eu passe eles. Então, nem sempre é quantidade e sim qualidade. Da onde vem o seu link, entendeu? Mas, no final das contas, são links. Você precisa de links. Então, aproveitando esse seu gancho aqui, vou ativar uma pergunta que está fora da pauta, mas está dentro do que você acabou de falar, tá? Eu dou aula para o curso de Relações Públicas na Faculdade da Ferribeiro e tem uma questão lá que os Relações Públicas eles fazem que é o release. É o release. Se eles fizerem releases otimizados, mandarem para esses grandes portais que você citou, o UOL, esses grandes portais e outros portais, e esse artigo foi publicado. Então, a chance disso ser relevante de aumentar a audiência em primeira página é grande. Isso precisa ser referenciado. Existe já há algum tempo uma patente do Google que ainda não foi confirmada que o Google já está olhando que é a menção. Se você for só mencionado em um estadão, isso já vale muito para a sua marca. Mas, no final das contas, o release ele precisa ter o link de volta para o site. Só que o que acontece? O maior erro hoje das relações públicas e assessoria de imprensa é fazer um release e colocar o link de volta para a página home do site ou para uma página de produto ou uma página comercial. Nenhuma editora jornal no Brasil e no mundo vai fazer uma publicação dessa porque uma publicação dessa eles querem dinheiro. Você tem que pagar. porque está todo mundo quebrado. No Brasil, Inglaterra, a indústria editorial, podemos dizer assim, de jornais e revistas e tudo, os caras, cara, não é que está tudo quebrado, mas passam apertado. Não é, não dá de braçada mais como antigamente no tempo da impressão, do jornal impresso e tudo isso. Contudo, jornalismo continua sendo jornalismo. Ou seja, você precisa fazer o que? Referenciar suas fontes. Certo? Então, o que a gente faz? junto com a assessoria de imprensa dos nossos clientes, a gente cria o que eu chamo de um ativo linkável para o release. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora com o Vigilantes do Peso e eles têm a assessoria de imprensa deles. Nós criamos um hub de conteúdo agora para esse tempo de isolamento social, para falar de bem-estar, alimentação saudável, exercício em casa. Então, é um hub de conteúdo que está sendo atualizado todos os dias conteúdo escrito por profissionais, por nutricionistas, por experts de educação física. E aí, eles fizeram um release para divulgar essa matéria. Essa página, desculpa. Como é que você divulga, você publica uma matéria falando dessa página e não referencia essa página? Entendeu? Então, o grande segredo é criar um conteúdo com valor editorial. Porque daí o jornalista é, de certa forma, obrigado a manter o link ali, porque senão ele infringe uma das principais diretrizes do jornalismo que é não referenciar a sua fonte. Como é que você fala de uma página e você não referencia ela? Simplesmente falar a página lá do Vigilante do Peso não funciona. Entende? Fica muito melhor a sua matéria e aí é o que muitos dos jornais ainda têm dificuldade de entender. Que não faz mal você linkar para fora do seu site. Você tem que referenciar a sua fonte. O algoritmo do Google ele é construído de forma a analisar as referências que você recebe e as referências que você faz. É que nem um artigo científico. As referências bibliográficas é o que dá um fundamento ao nosso artigo para que ele seja bom. Certo? É a mesma coisa. O Google procura isso. Ele precisa dessa ajuda. Se ele... O robô lê o conteúdo e fala assim a página que o Vigilante do Peso lançou e aí ele não encontra o link para aquela página e fala poxa cadê a fonte? Eu queria tanto ir lá saber dessa página para realmente saber se a sua matéria é boa entendeu? Então é isso que falta ainda as assessorias as relações públicas e os próprios jornais entenderem sabe? É uma das coisas que eu preguei muito durante os meus treinamentos lá. Alguns jornais fazem isso entenderam esse ponto e outros ainda continuam não não referenciando a fonte eu não entendo é uma coisa muito do jornalista brasileiro sabe? Porque você não está pedindo link para uma página de produto eu estou criando alguma coisa que faz sentido você publicar esse meu release essa minha pauta sem o meu link você está fazendo um conteúdo que é ruim para o seu leitor cara porque você vai forçar o seu leitor a ir procurar a página dá o link para ele não vai sair do seu site põe para abrir uma outra página tem tanto recurso que dá para fazer a pessoa fica o problema que a gente tem no Brasil tem muito estigma com alguns conceitos que estão datados já sabe? Ah, eu vou colocar o link aqui o cara vai sair da minha matéria não, não vai sair da sua matéria ele vai voltar para ler porque se a sua matéria for engajante ele não vai sair dali para consumir outro conteúdo ele vai continuar lendo a sua matéria entendeu? E acho que esse é o grande segredo criar um conteúdo com valor editorial legal Bazon eu falo mais do que a boca eu vou agora perguntar para o Lucas Lucas tem alguma pergunta aqui do pessoal que está na live para perguntar para o Bazon alguma pergunta antes de eu continuar? Tem, tem sim o Vlad Lima perguntou ele falou na verdade trabalho algum tempo com o CEO mas percebo que muitos profissionais não dão a devida atenção ao CEO para as imagens e gostaria por favor que o Felipe falasse um pouco obrigado Vlad importantíssimo um ótimo tópico para ser abordado isso serve muito para portais de notícias para revistas otimizar suas imagens porque a gente tem visto cada vez mais buscas no Google Imagens por tópicos e o usuário acaba sendo atraído pela imagem isso sem dúvida é importantíssimo para e-commerce hoje o Google Imagens é o segundo maior buscador do mundo segunda caixinha de busca mais utilizada ela passou o YouTube já então o usuário está cada vez mais buscando produtos conteúdo no Google Imagens e otimizar suas imagens é extremamente importante desde o nome do arquivo que é evitar aquele seu arquivo o alt que é dentro do seu alt e sim colocar uma imagem de sei lá é uma mãe com o seu filho coloca ali mãe segurando bebezinho recém-nascido é isso que é otimizar a imagem hoje não só colocar a palavra-chave lá dentro e o title tem a sua relevância e geralmente a legenda que é o texto próximo da imagem quando possível também ajuda muito então otimizar suas imagens ajuda a melhorar o seu conteúdo o seu conteúdo total do seu artigo e também te ajuda a dar mais visibilidade no Google Imagens que é um dos produtos do Google uma das caixinhas de pesquisa que tem crescido cada vez mais em em utilização pro e-commerce não preciso nem falar o quanto isso é importante sabe é tá o ser humano sempre comprou com o olho né a gente sempre comprou com o olho o que a gente vê a gente quer comprar e o Google Imagens é isso né gente Lucas se quiser fazer mais uma bora lá tem uma pergunta que é um pouco semelhante a essa daí né mas a gente a gente acompanha bastante sites assim e a gente percebeu que tem crescido bastante o uso de dos audiobooks né até da própria rock content lá a gente observa que tem ali os pelo menos nos principais textos assim a gente tem lá um áudio como se fosse lendo aquele aquele texto né então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre sobre isso né como é que o Google vê isso daí no caso né e como é que isso ajuda na na otimização de um modo geral né para os buscadores olha eu vejo isso aí isso é muito bom do ponto de vista da usabilidade que é um fator muito importante hoje para para a gente chegar a ter um bom posicionamento site que oferece uma boa acessibilidade ele tem mais chances de chegar no topo um conteúdo mais acessível e aí a combinação de imagens mais otimizadas e o do audiobook pode ser um fator muito importante eu particularmente levaria em consideração o volume de acessos que a gente tem quantas pessoas realmente estão usando aquilo evitaria cair um pouco na modinha do que todo mundo está fazendo experimentar com a sua audiência eu por exemplo na RedHog no blog da RedHog no meu blog eu não vejo necessidade não colocaria até porque isso de certa forma aumenta um pouco o tempo de carregamento do seu conteúdo eu acho que existem outras formas de você entregar o conteúdo não vejo assim muita influência do ponto de positiva em relação ao Google ver isso com bons olhos não vejo relação com um bom posicionamento eu acho que assim é pensar no usuário então se você entendeu e você consegue ver isso pelo Analytics se você está tendo muitas pessoas que estão acessando o seu site com algum tipo de navegador especial navegador para pessoas que têm deficiência visual ou auditiva ou auditiva ou audiobooks não vai funcionar tanto enfim olhar isso e tentar trazer essa informação para deixar o seu conteúdo mais acessível não vejo relação entre o audiobook com um melhor posicionamento eu vejo mais a questão da acessibilidade mesmo aproveitando aqui Bazon que você falou no áudio que o Lucas puxou esse assunto pensando na distribuição da notícia então por exemplo fizemos a notícia publicando a revista essa notícia entrou lá no WordPress publicada você acha que essa notícia precisa ser espalhada em outros canais por exemplo eu vejo muitas revistas que fazem a sua edição impressa depois online e depois continuam no YouTube depois fazem um podcast distribuem no Twitter ou seja eu vejo um trabalho grande de distribuição da notícia ela não fica atrelada só ao blog só ao portal só ao WordPress ela sai ela ganha outra dimensão o que você acha disso? cara é essencial é essencial a gente usa uma técnica com os nossos clientes com os nossos conteúdos que chama COPE C-O-P-E Create Once Publish Everywhere ou seja crie uma vez publique em todo canto que você puder publicar é óbvio dadas as suas características por exemplo eu publico um artigo no meu blog na RedHog eu vou pro meu Twitter eu vou pro meu LinkedIn eu vou pro meu Facebook eu vou no Reddit que é uma rede social aonde tem uma super comunidade de SEO aí fica a dica também pra quem não usa Reddit pra quem já usou e achou que morreu continua existindo é uma super rede tem vários canais de SEO o canal de SEO técnico do Reddit é muito bom tem feras internacionais várias vezes você cruza entre aspas com o John Miller do próprio Google comentando no canal então é um canal muito bom então é assim encontre o seu canal sabe sei lá você tem um conteúdo de moda cria alguma coisa pra você de decoração e tal cria alguma coisa pra você divulgar no Pinterest por exemplo encontre o seu canal mas sim é importantíssimo divulgar publicou um conteúdo novo lançou uma edição nova da revista cadê a sua base de e-mail dispara pra base sabe tem que ter o que a gente chama de syndication divulgação do conteúdo sem dúvida nenhuma bacana mas uma outra pergunta que eu vi é um artigo do esqueci o nome dele agora do cara do backlink ele falou da questão do conteúdo pensando também nos naqueles aparelhos de voz tipo Google Home Alexa tudo né até do celular também como é que você vê assim o SEO apontando pra esse tipo de coisa pra esse tipo de interação olha assim há um tempo a gente já vem falando sobre isso estudando isso e não tem não há muita diferença em relação a forma como você escreve o seu conteúdo pra o o o o assistente pessoal do que você faz pro seu conteúdo uma coisa que esses estudos mostraram é que o resultado que é extraído dele vem dos featured snippets vem do daqueles resultados de destaque tá então assim a otimização você tem que ter uma estruturação diferente pro seu conteúdo mas em termos de tamanho de parágrafo tamanho de conteúdo mas assim uma otimização especial voltada pra busca por voz é muito não é não há tanta necessidade sabe deixa eu só pegar meu cachorrinho aqui cara tô com desculpa a interrupção que ele tá latindo na porta cara Lucas aproveitando que o bazão deu a saída se tiver mais perguntas você vai enfilharando aí tá ah não tranquilo tô medindo aqui os comentários é pessoal que tá assistindo a live também é aproveitem aqui façam os perguntas ao vivo gente bora lá perdão então assim voltando da busca por voz que ele tava chorando muito ali os assistentes pessoais aqui no Brasil ainda a inserção é muito baixa tá esse estudo do Brian Dean e da Sam Rush que também um corrobora com o outro eles eles viram que o conteúdo que aparece que esses assistentes pessoais replicam vem dos features na grande maioria dos resultados então existe algumas estruturações que você tem que fazer no seu conteúdo pra chegar até os features snippets por exemplo os resultados de destaque que são a nova posição 1 do Google né na verdade é procure trabalhar parágrafos de 40 a 60 palavras no máximo porque ou a resposta pra pergunta por exemplo o que é SEO o featured snippet aparece com 40 palavras ali então essa sua resposta tem que ter tem que estar até entre 40 palavras se você fizer parágrafos muito longos você também atrapalha a sua legibilidade então o foco é conquistar a primeira posição que é o featured snippet porque o Google traz o Alexa o Google Home ele traz os resultados dessas ferramentas não pensar e não existe uma otimização pra busca por voz alguns falam tipo ah você tem que agora só produzir o seu conteúdo dentro de perguntas e respostas perguntas e respostas não é bem isso algumas verticais sim pra quando o usuário fizer uma pergunta pra você e quando o usuário começar a procurar por produtos tênis Nike de corrida a Nike vai fazer a página de produto dela e pergunta respostas você quer comprar um tênis Nike não vai ter isso na página de produto a naturalidade ainda continua sendo a grande chave até na busca por voz entendi Lucas se quiser fazer algumas perguntas tem mais uma aqui da Laine ela perguntou boa tarde Felipe eu vejo também muito sobre os backlinks o Felipe poderia por favor falar um pouquinho sobre a importância deles dar umas dicas de como usar e tudo mais muito obrigado olha Laís Laín a gente acabou de falar um pouquinho aqui acho que se você voltar alguns minutinhos a gente falou bastante mas assim os backlinks continuam sendo um dos principais fatores de ranqueamento é muito importante se você quiser chegar nas primeiras posições você precisa de referências de outros sites tá e aí fica a dica de poxa como que eu faço meus primeiros links tá eu tenho até um artigo na na SM Rush onde eu falo de como conquistar os primeiros links em um projeto de SEO e assim são dicas básicas sabe a primeira coisa é tentar fazer não se assustem troca de links com seus parceiros comerciais de uma maneira natural não vai pegar e sair trocando link com todo mundo que aí é passível de punição isso tá nas diretrizes de qualidade mas se você tem aí quatro ou cinco parceiros onde você pode fazer uma troca isso tem muito benefício ainda mais se você não tem nenhum link tá tentar se você tá fazendo um trabalho pra uma empresa alguma coisa tentar ver se essa empresa já foi mencionada na mídia e tentar buscar menções tentar conquistar um link por meio de menções ou por menções a marca tentar e buscar referências que já foram publicadas alguém já mencionou o seu artigo sua matéria alguma coisa assim e não vinculou pro seu site corre atrás dele daí vem os tradicionais guest blogging que é fazer links em outros sites parceiros em outros blogs tenham cuidado com isso não façam só essa técnica porque o excesso dela também é passível de punição as diretrizes de qualidade de links foram atualizadas e tá lá links de guest post em excesso podem ser passíveis de punição trabalhar se você tiver um pouquinho mais de grana trabalhar com uma assessoria de imprensa junto tentando buscar esses links evitar disparadores de releases como o próprio Dino porque ele acaba infringindo também um pouco das diretrizes de qualidade é uma ferramenta boa pra PR é uma ferramenta boa pra PR mas não é uma ferramenta boa pra link building evitar tudo que for automatizado gente é ruim quanto mais links melhor mas pense em qualidade e não quantidade acho que essa é a minha dica de link building só pra reforçar eu vejo aqui uma grande oportunidade pros profissionais de relações públicas né fazendo seus conteúdos nos seus revistas mandar pra pras outras mídias você acaba conseguindo isso naturalmente eu vejo assim eu vejo com meus alunos essa grande oportunidade mesmo pra eles trabalhar esses backlinks eu acho que é é bem por aí mesmo né é assim PR cara relações públicas assessor de imprensa ele já ele tem ele já foi treinado pra fazer o que a minha equipe de link building aprendeu vou até ser um pouco aqui é como me fugiu a palavra aqui mas é que assim a minha equipe de link building só pra vocês terem uma ideia ela é composta por jornalistas e assessores de imprensa eu fui buscar pessoas que já tinham especialidade do como que é falar com um veículo escrever um conteúdo produzir o conteúdo que vai atrair links então eles a Carol a Larissa o Enzo não sabiam nada de SEO até eles virem trabalhar com a gente Carol já é uma jornalista formada há anos ela é aqui coordenando a nossa área de link building e content marketing a Larissa chegou faz pouco tempo e também trabalhava em uma assessoria de imprensa famosa aqui de São Paulo e o Enzo é um estagiário que é estudante de jornalismo ou seja a minha equipe de link building não é os caras de SEO é os caras de jornalismo assessores de imprensa estão aí o pessoal aí da classe aí do Adriano que quiser também bater um papo com a gente a gente está contratando assessores para trabalhar com o link building aproveita aí aproveita muito legal muito legal mas vamos falando um pouco você falou bastante da Sem Rush né hoje posso estar errado é uma ferramenta excelente na minha opinião excelente mas para o Brasil eu acho ela um pouco cara ainda não que ela não valha ela vale o dólar está muito alto a ferramenta é excelente e ela está cara você tem uma dica de outras ferramentas que possam fazer um papel uma parte do papel da Sem Rush ou seja algumas ferramentas que você pode dar uma dica para a gente de usar assim é olha uma que eu utilizo bastante e assim eu utilizo a versão paga dela mas que te dá uma boa análise técnica por exemplo é o Streaming Frog tá e você pode até ter análises mais de on page de conteúdo porque você pode integrar com o Google Analytics com o Search Console isso já é na versão é paga deles mas a gratuita você tem uma ferramenta que analisa rastreia todo o seu site mostra para você tudo que está errado desde título descrição head in tags erros de redirecionamento erros de rastreamento é completa até 500 páginas ela é gratuita tá então é e também a versão paga dela se você dividir o anual o custo-benefício é bem interessante também porque são cento e acho que agora está 180 libras a libra está um pouco cara agora está seis quase sete reais mas assim se você dividir por os 12 meses sai mais em conta que sai quase um mês de SM Rush realmente o SM Rush as 100 doletas agora dói um pouco quase 600 pau que vai é uma ferramenta muito completa qual outras ferramentas que eu recomendaria a utilização o próprio SM Rush na sua versão gratuita dá para brincar um pouquinho dá para fazer um monitoramento de palavras dá para usar as ferramentas de pesquisa de palavra-chave deles mas aí assim é que aí eu teria que montar um um suite de ferramentas para tipo ser igual ao SM Rush porque tipo são vários várias ferramentinhas que uma de posicionamento outra de de backlink então assim de de cabeça cara muita coisa para a gente pensar não consigo montar uma listinha aqui mas me comprometo aí colocar mandar para vocês depois uma uma lista eu tenho uma listinha de ferramentas grátis que eu vou sempre coletando e monitorando que eu compartilho com vocês aí depois bacana bacana é só para ficar claro pessoal qual está mesmo vamos colocar aqui na descrição saco gritante gente estamos chegando aqui ao final falta só 5 minutos Lucas quero saber se você tem alguma pergunta para aí do público e se não eu faço a última pergunta aqui e a gente encerra para não tomar muito tempo mais do pessoal e do vazão também tem mais uma pergunta aqui é uma pergunta do Jabes né ele está falando boa tarde Felipe qual seria a importância da autoridade de domínio na otimização de CEO e como posso aumentar minha autoridade teria algumas dicas assim as principais olha vamos lá isso já isso é um mito tá isso aí é uma métrica criada pela Moz o Domain Authority que ela tenta imitar o famoso Page Rank do Google que é a fórmula que calcula a quantidade de links e mais uma série de outras métricas para determinar a famosa autoridade da página tá só que assim não se baseia muito nessa ferramenta tem tanto a Most em uma hoje tem a autoridade de domínio o SM Ranch lançou uma métrica recentemente todas elas tentam imitar o Page Rank do Google como que você aumenta vamos dizer assim de uma maneira até mais ou menos fictícia o seu Page Rank que é o que essas ferramentas querem imitar com mais links com mais autoridade construindo a autoridade da sua página então o principal indicador é mais links de qualidade para a sua página mas não fique apegado a essa métrica ela é um bom indicador tá mas não é o determinante tá porque ele não é exatamente a a a mesmo cálculo que é feito o Page Rank tá o Page Rank para quem não conhece até um tempo atrás há uns há 10 anos atrás eu já quase o Google tinha uma toolbar no Chrome onde você via você entrava numa página e ele mostrava de 0 a 10 o seu Page Rank que era a autoridade da sua página muita gente achava que quanto mais alto o Page porque é de página Rank você se ranquearia mais alto primeiro erro é que Page Rank não tem nada a ver com página tem a ver com o nome do fundador do Google Larry Page tá então ele que criou esse algoritmo então já começa ele não é exibido publicamente mais mas ainda assim ele faz parte do algoritmo e assim uma maneira bem simples de dizer o que é o Page Rank ele calculava a quantidade de links que o seu site recebia a qualidade desses links a quantidade e qualidade para atribuir a sua nota então foque na conquista dos links se você quer aumentar a autoridade do seu site a reputação dele que também vai influenciar essa métrica da mosca é a autoridade de domínio são os links links de boa qualidade não é só ah então vou pegar um monte de link aqui de de uns blogzinhos e tal e minha autoridade vai subir não você precisa de links de qualidade como eu disse anteriormente às vezes um link de um site como o da Globo que é uma utopia para qualquer SEO conseguir um link na Globo isso faz uma diferença enorme vale mais do que 10, 30, 50 links de sites de menor autoridade quanto mais melhor mais qualidade é melhor que quantidade esse é o dilema do link building de novo entra aí o pessoal de equipe de link building eu estou percebendo que o link building é muito forte na questão do SEO sem dúvida cara sem dúvida última perguntinha para a gente encerrar a periodicidade assim de postagem que você me diz é quantidade é qualidade como é que funciona isso é uma pergunta que aparece bastante para a gente agora eu vou responder acho que eu não usei essa aqui ainda eu tenho o direito de usar ela qualquer entrevista de SEO você pode usar pelo menos três vezes essa resposta depende 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 da vertical depende do do seu segmento por exemplo a gente pega um exemplo do Brian Dean mesmo o blog dele acho que tem 40 artigos só que tem quase um milhão de visitas porque ele escreve conteúdos mais robustos mais elaborados para determinadas práticas do SEO já um um portal de notícias ele precisa estar sempre renovando o seu conteúdo e também tem uma coisa uma não vou dizer que é um algoritmo vou chamar de algoritmo também chama query deserves freshness o Google o Google olha o Google olha para o conteúdo mais atualizado e mais fresh mais novo tá então em alguns casos sim faz sentido você publicar de uma maneira mais frequente em outros nem tanto o que você precisa está sempre pensando em atualizar aquele conteúdo assim a gente tem clientes onde a gente publica 60 artigos por mês e a gente tem clientes que a gente publica 4 artigos por mês então é muito relativo sabe vai um pouco de demanda nem sempre mais conteúdo significa mais tráfego tá então assim é muito do feeling do seu negócio sabe é você quanto nem sempre no conteúdo quanto mais é melhor vai depender muito do seu segmento se você tiver aí uma sei lá uma lista de pautas que você definiu eu tenho aí 100, 200 pautas todas relevantes que eu vou publicar nos próximos 200 dias cara manda ver manda um artigo por dia ou vou publicar dois artigos por dia sim dependendo do nicho cara muitos nichos cara não sei que seja um portal de notícia muito grande cara dois artigos por dia chega uma hora que você satura você pode ter um conteúdo até você vai acabar ficando publicando muita coisa vai começar a canibalizar o seu conteúdo assim depende muito cara eu acho que a estratégia tem que ser pensada no que faz sentido pra marca no que faz sentido pro público da marca e é isso acho que uma revista como ela é periódica ela tem que ser pensa em construir aquele conteúdo de uma maneira da melhor maneira possível e soltar ela nas suas edições mensais e tal eu pensaria assim sabe um conteúdo mais controlado porém de extrema qualidade eu sou sempre dessa política mas eu quero te agradecer muito passou a hora passou muito rápida aqui pra mim passou muito rápido eu tô vendo aqui pelos comentários que o pessoal gostou muito muito da tua fala e das tuas dicas eu me senti tem um diretor que eu gosto muito o nome dele é Robert Rodrigues ele fez um filme chamado Era Uma Vez no México o que ele fez cara ele é um cara assim muito na época muito modesto ele começou a chamar por seus deles gente grande tipo Bruce Willis John Travolta Samuel Jackson ele falou meu eu sou pequeno vou chamar os caras vai que os caras aceitam e os caras aceitam então eu te convidando o Rodrigues eu falei vou tentar o Amazon vai que me aceita eu tô no nível de John Travolta e cara é demais cara mas obrigado mesmo assim na verdade tô sempre à disposição aí eu gosto muito de poder compartilhar um pouco do conhecimento sempre que a gente tem tempo mas a gente sempre acha um tempinho cara esse negócio da gente nunca ter tempo aí tá sempre vai ter sempre bastante coisa pra fazer cara essa é a verdade e acho que é importante a gente buscar sempre um tempinho pra poder tá compartilhando aí e foi muito legal cara voou mesmo essa hora aí foi bacana obrigado obrigado viu cara obrigado mesmo eu que agradeço cara sem palavras obrigado e até uma próxima aí quem sabe né pessoal só chamar cara só chamar que a gente faz obrigado viu valeu pessoal obrigado hein tchau tchau Lucas finalizar aqui gostamos né sim sim quer mais alguma coisa pra encerrar obrigado pela só aqui agradecer ao público né obrigado pessoal aqui por estar no no nossa live né obrigado mesmo as perguntas foram excelentes o Bazon foi sensacional esclarecedor um cara bacana um cara que se dispôs né a falar aqui pra gente ele é muito ocupado é procure no blog dele procure na Say Rush tem muito vídeo falando sobre a CEO lá ele dá muitas dicas mesmo dicas preciosas assim que eu segui prometeu e deu certo agradeço a audiência aqui a todo mundo agradeço a você Lucas também pela mediação aqui tá bom agradeço a todos e até a próxima gente muito obrigado viu tchau tchau tchau